Vou falar aqui para vocês qual a utilidade do sistema Fuji e por que você que trabalha com esporte de combate não pode ficar fora dessa. Sua maior dificuldade, eu tenho certeza, que é organização, porque competência você tem de sobra. Como é que nós podemos ajudar você? Como é que nós podemos ajudar todos os profissionais que trabalham nessa área? Ajudando na organização do seu dia a dia. Vou apresentar para vocês o Fuji, Sistema de Gerenciamento de Academia de Esporte de Combate. O investimento é muito pequeno em relação aos benefícios que você tem. Segue aqui, olha como é que é simples e fácil. Você vai começar a utilizar o Fuji. Você recebe o link. Quando você clicar no link, você vai colocar o seu e-mail. Vem aqui e clica nessa atividade. Você vai receber o e-mail e esse e-mail que você recebe vai te dar o link. Quando você clicar, vai aparecer essa tela, onde você vai colocar o seu e-mail e a sua senha. Entrou no sistema. Esse aqui é o sistema administrativo. Vou sair aqui de novo. Vou entrar como se fosse uma academia. Essa é a primeira tela que você acessa quando entra no Fuji. Lembre-se, quando você entrar no Fuji, esse já é o sistema que você vai gerenciar os seus alunos. O sistema que vai gerenciar a sua academia ou o seu dojo. Então, não fica preocupado. Ah, eu vou colocar alguns dados aqui, depois eu vou ter que cadastrar de novo. Negativo. Você vai poder testar durante 30 dias. Depois desses 30 dias, todos os alunos que você cadastrou continuam ali. Você perderá apenas o acesso para cadastro. É lógico que antes disso você vai fazer contato, porque essa parceria tem um valor incalculável. E, ó, é impagável se organizar. Porque quanto mais você se organiza, mais você sabe que o seu trabalho vai ter resultado. Vamos seguir aqui. Quando você clica no sistema, essa primeira tela. Essa tela pode ficar escura ou pode ter uma imagem mais clara ao seu gosto. Quantas atividades? Quantas atividades você tiver na sua academia? Primeira coisa a fazer é você cadastrar o seu perfil. Começa de forma organizada, porque se você se organizar desde o início, tudo vai ficar muito simples depois. Depois que você fizer esse tipo de cadastro, você vai vir e vai cadastrar a sua academia ou as suas academias. Nesse primeiro plano aqui, você pode cadastrar até três academias. Com CNPJs e com logomarcas diferentes. Você vai clicar, vai cadastrar as academias. Depois você cadastra os seus professores. Lembrando que os seus professores, aqui no sistema, podem ser controlados por percentual ou por aula. Não sei como é que você vai fazer o acordo na sua academia. Ah, você não tem professor? É só você mesmo? Cadastre-se como professor. Porque isso vai facilitar depois, na hora que você for preparar as suas turmas ou montar as suas turmas. Que esse é o próximo passo. Na montagem das turmas, você vai ter uma ficha de frequência com o nome do aluno, a classificação dele, a categoria, o sexo, o peso. E nessa chamada, tem uma coisa que é peculiar do FUJ. Aqui você não vai colocar um P ou F todos os dias. Você vai colocar um número subsequente ao outro. Toda vez que você colocar que ele está presente, ele vai aparecer um número maior que o treino passado. Daqui a 60 dias, 60 treinos, vai aparecer o número 60. Depois, 61, 62. Por que foi colocado isso? Porque existem as regras dos esportes de combate. Existe uma carência para mudança de graduação. E o sistema está feito dessa forma. Para ajudar você na hora que você for graduar os seus alunos. O sistema também lhe permite fazer uma avaliação comportamental. Como é que é isso? Todos os dias, você vai lá e dá um score positivo ou negativo para o aluno. De comportamento. Isso você vai saber como fazer. É obrigatório? Não. Mas tem valor? Tem. Tem muito valor. Quando você for fazer o seu exame de faixas, o sistema vai permitir você a saber imediatamente quantos treinos cada aluno tem e quantas avaliações positivas e negativas. Quando você cadastrar as suas turmas, você também vai ter relatórios. Um relatório onde tem a ficha da turma, ficha de presença por mês, as pendências financeiras. Falando em pendências financeiras, o nosso sistema tem uma parceria com Gerencianet. A Gerencianet é uma empresa que facilita muito o trabalho dos profissionais. Porque ele te ajuda na emissão de boletos bancários, já tem uma integração com o nosso sistema, no recebimento com cartão de crédito e diversas outras formas de recebimento. Você também vai poder cadastrar projetos sociais no FUJ. Você trabalha com projeto social, sabe da importância da prestação de contas. E os relatórios que o FUJ emite vai facilitar muito a sua prestação de contas, inclusive com um item que tem aqui, que é a profissão do responsável pela criança ou pelo jovem do projeto social. Só esse tipo de dado pode fazer com que você pleiteie uma emenda municipal, uma emenda parlamentar de qualquer forma. Lembre-se, essa organização vai servir para você em todos os aspectos. Aproveite o FUJ. Se você é professor de judô, de jiu-jitsu, você tem alguns benefícios a mais, porque nós também produzimos material didático para as graduações. Você que é profissional da área de esporte de combate, também vai ter uma opção de fazer um curso de gestão de academia de esporte de combate. Esse curso tem um valor, ele tem um investimento. Só que você que é parceiro, ou assim que você se tornar parceiro, você vai receber gratuitamente esse curso. Mas com uma condição, que você o faça em seis meses. Se você não fizer o curso, depois de se comprometer, você precisa arcar com os custos. Eu lhe mando um documento, e esse documento que nós enviamos para você, você se compromete a assistir todas as aulas em seis meses. É assim mesmo. Você quer viver de esporte de combate? Você vai ter que se sacrificar, você vai ter que aprender, você vai ter que se organizar. E é para isso que existe o FUJI.